O que será que a gente achou do novo DVD de Mayara e Maraísa? Gira a vinheta pra descobrir, hein? Au! Trair, trair sim, trair E trairia de novo Eu sou o Zé Você queria ser A outra moneta, bom? Eu sou a Mayara E eu sou a Maraísa E você está aqui no canal TV, meu sertanejo O canal mais sertanejo do Brasil Nem ficou, né, parecido Gente, hoje é dia de resenhando Do DVD Reflexo de Mayara e Maraísa A gente veio aqui a Karata em homenagem a elas A gente estava no DVD E elas estavam muito parecidas E como muita gente fala que a gente é irmão A gente veio parecido também, né? Olha o que a Juliana me faz passar Ah, era pra divertir vocês Vocês gostaram dessa nossa versão? Ah, eu vou tirar Se você quiser continuar Não, tá muito calor, não dá Agora falando sério Voltando os originais aqui, né? Porque não dava A gente estava esquentando mais a peru Antes de começar o vídeo aqui, galera Vamos bater uma meta de 1500 likes É recorde que eu quero É recorde Eita, nunca pedi Chamos amigos Mandando um grupo de família De se inscrever Que a gente quer chegar a 120 mil inscritos Até o final do ano Também, não deixe de seguir a gente Nas redes sociais E bora pra esse resenhando Que tá, ó Não pode falar Spoilers Bom, galera É o terceiro DVD Porém, é o sexto trabalho, né? Vou passar aqui Discografia das Meninas Elas lançaram o CD No dia do seu casamento Porém, elas vieram estourar Ao vivo Em Goiânia, né? Com os 10% Depois elas vieram com o DVD Ao vivo Em Campo Grande Em 2017 E em 2018 Elas vieram com Agora é que são elas, né? Que teve nove músicas Junto com a Marília Mendonça, né? Depois elas vieram com o trabalho Guias do DVD de 2018 Que podemos contar como um trabalho, né? Porque é Capitário Imagem Um EP, né? E agora O DVD Reflexo Bom, o DVD aconteceu aqui em São Paulo No Espaço das Américas Muita gente já gravou lá Jorge Mateus Muita gente gravou Acho que foi o nosso primeiro DVD Foi do Jorge Mateus Espaço das Américas Bom, o DVD foi produzido pelo Neto Schaeffer Né? Depois da saída do Pepato E o DVD me surpreendeu Pela parte assim Que eu pensei que elas iam mudar muito Na parte do cenário Mas acabou que veio Um padrão de DVD Bom, galera Pra começar a primeira faixa Trai sim Com a participação Dos estouradíssimos É, né? Do Cristiano, né? E a composição é de Bruno Mondioca Elvis Elan Henrique Castro Michael Mello E Waldir Souza Escuda um pouco da música Você queria o quê? E aí? Trai Trai sim Trai E trairia de novo Essas é Você que... Bom, galera Essa música Elas vão sair como A música de trabalho Do DVD Ela lançou todas as participações Que tem Gustavo Mioto Henrique Juliano Jorge Mateus Jorge Mateus Zeneto Cristiano Só pegou, né? Top 3 ali E a música Trai sim É uma música Tá dividindo muito Opiniões, né? Pessoas que gostam Não gostam Eu, no começo Não gostei muito Da música Que eu vi as outras E comparando Eu não achei ela Equiparada aos outros hits Que tem neste DVD Porém, escutando mais Eu achei uma música Muito boa Eu acho que é a cara Do Zeneto Cristiano Mesmo a música Deu pra aproveitar A voz do Zeneto A gente tava No dia da gravação E no dia A gente falou Nossa, mas essa música Pra Zeneto Cristiano Meio bobinha Mas a gente gostou Demais Depois A gente viu Que tem toda Uma harmonia, né? Sim E é uma música Gente, é uma música Que fica na cabeça É uma música forte Só a noite Que você vai esquecer A melodia Fica na sua cabeça Mas é assim É uma música Simples De traição A gente já tá acostumado Com isso Acho que é por isso Que a galera Fica meio dividida Eu acredito Que foi uma parceria Que veio pra agregar No DVD E a segunda música É a música Falsa Tentação Ela quer a composição De Diego Silveira Matheus Marcolino Nicolas Damasceno Rafa Borges E Thales Lessa Caramba, só o nome Pra esquecer de mim Não brinca com amor assim Nem todo dia A gente vai ser feliz Nem toda briga Quer dizer que é um fim Tá cedo pra esquecer de mim Tá cedo pra esquecer de mim Não briga com amor assim Nem todo dia A gente vai ser feliz Gente, essa música eu acho ela muito gostosa Eu acho ela bem pra balada sertaneja mesmo Não é a música preferida do DVD Mas eu acredito que Ela compõe bem o DVD A próxima música Ligação de Emergência Essa música aqui já estava no guia E a composição é de Gabriel H. Filipe Pancadinha Thales Lessa E Vitor Hugo Simplesmente Só os astros Escuta um pouco da música Olha o meu coração mentiroso Inventando mais uma emergência Dispensando mais um beijo novo Pra atender sua antiga carência Olha o meu coração mentiroso Inventando mais uma emergência Dispensando mais um beijo novo Bom galera, essa é aquela música que você canta rasgando né E o legal dessa música é a interpretação da Mayara Acho que todas as músicas Elas interpretaram assim super bem Colocaram a essência delas Aí eu não ia falar muito disso agora Porque eu vou falar no final do vídeo Mas tem muita essência de Mayara e Maraísa nesse DVD E a próxima música é a música Separada E ela é a composição de Aleph Rodrigues, Gui Prado, João Palá, Júnior Avelar, Júnior Lobo, Tales Gui e Tauan Alves A quantidade de compositor Pelo menos representou Porque é uma puta de uma música Vale a pena Nossa, eu fiquei muito impressionada agora Porque só homens escreveram uma música Pra representatividade feminina Gente, Mayara e Maraísa Quando eu penso nelas Quando eu falo delas Eu vejo elas como a revolução do sertanejo Quando que há 10 anos atrás Ia ter uma música Em um grande DVD como esse, nacional Representando mães solteiras Verdade Nunca né Então veio aí com a representatividade Da mulher guerreira Conta uma história super bonita Pra mim é uma das músicas mais surpreendentes do DVD As mais impactantes, fortes do DVD Então pra mim essa música é 10 Maravilhosa Maravilhosa Bom galera, a próxima música Jogo é jogo Escuta um pouco da música aí Bom, essa música é de composição de Daniel Rangel, Denner Ferrari, Felipe Golf Isabela Rezende e Jimmy Luso Ela é uma regravação, se não me engano Luiz e Maurelio já gravou essa música E aí, você é do jogo ou você é do treino, rapaz? Eu sou do treino pra depois jogar Galera, vocês percebem no DVD A maioria das músicas é uma... Tem uma pitada caliente É isso, né? Tira as crianças da sala, né? Porque papai e mamãe, pelo amor de Deus, gente Que coisa é essa pra colocar dentro de uma música, gente? Mas eu gostei Eu achei a troca de palavras, as metáforas super boas O papai e mamãe talvez me incomode um pouco Porque eu sei que criança Tem muita criança que gosta de Maurelio Maraíza Mas isso... E às vezes não vai entender, eu acho que... Né? E como você dançava a Elkchan na época Pergunta pra mamãe Não, o que que é papai e mamãe? Mas na minha opinião é uma música muito boa Muito inteligente De balada E casou certinho com a Maurelio Maraíza A cara dela E a próxima música É uma música que foi a minha preferida praticamente Beba um litro e Choro 3 Com participação de Jorge Matheus Confere um pouquinho Gente, essa música, ela é uma regravação A dupla Thales e Wellington já tinha gravado E ela é composição de Angelinho, Carlos Roberto da Silva Jr. e Os Parazinhos E que música, né? Que música Jorge Matheus só agregou Só cresceu na música E eu lembrei mais de Jorge Matheus nessa música Do que muitas músicas que o Jorge Matheus lança O Jorge em gravação de DVD Ele sempre dá um espetáculo, né? É uma comédia, gente É uma comédia Porque ele já entra e já Pera aí, já esqueceu a letra A gente escreveu essa música umas 5 vezes Mas isso é muito legal Acho que ele, por mim Ele repetiria umas 20 lá Porque o Jorge é sensacional, velho Próxima música, pra mim Uma das... Ela tá ali no top 3 desse DVD Mate 1 Escuta um trecho dessa música aí Composição de Danilo Dávila, Diego Silveira, Júnior Pepato e Rafa Borges Meu Deus, que música é essa? Lembrou muito o Medo Bobo Não pelo tema da música Mas pela sensação que dá ali a Maraísa cantando Ela colocando ali E a Maraísa é a prova de que a segunda voz tem potência sim Dá pra cantar uma música sozinha sim Ela coloca o jeitinho dela e a música combinou com ela, né? E essa música, meu, quando eu escutei a primeira vez arrepiou, velho Foi o momento do DVD que todo mundo ficou quietinho Só observando assim, sabe? Ela tocando Porque é uma música calma, branda Então todo mundo ficou prestando atenção Adorei A evolução Que música, velho A evolução de Medo Bobo, boa E a próxima música é a música Repertório de Outro E ela é composição de Alex Torricelli, Gêner Melo, Osparazin e Valéria Leão Eu não sei porquê, mas essa foi uma das minhas músicas preferidas Eu não sei se foi a melodia que eu achei super marcante E também lembrou muito o sertanejo universitário, ó, de um tempinho atrás Uma delícia, eu adorei essa música Próxima música, Coração Infectado, rapaziada Desculpa o trecho da música Caca alto nesse coração infectado Doa de fogo e pra piorar apaixonado A cada pó invento amor pra tapar o buraco Vai falta copo e cama pra consertar o estrago Caca alto nesse coração infectado Mas enfim, né, a música já tá na boca do povo É um hit, é um sucesso, não tem o que dizer É música de trabalho dela, gente, é maravilhosa a música, né É música forte E a voz da Mayara, tipo Caca alto no começo Meu, esse DVD, a interpretação da Mayara Você sente a interpretação em todos os DVDs Você tá cantando, então você já sente Fala, meu Deus, eu vou morrer agora Né, confere só um pouquinho Só um trechinho, só Só pra vocês sofrerem um pouquinho Não, aí foi engraçado, quando eu peguei, quando saiu na meia-noite eu comecei a escutar, né Beleza, escutei Zaneto Cristiano, beleza Jorge Matheus, gostei muito Quando veio a pergunta do Henrique Juliano Meu Deus, que melodia, que música é Com essa pergunta, ela trouxe uma melodia muito marcante Uma interpretação, assim, digna de um 10, de vários shots de pinga Porque, meu filho, essa música, ela veio pra rachar seu coração E também eu senti que o Henrique cantou com vontade Falei, nossa, o Henrique voltou? Gente, ele cantou com muita vontade, inclusive, melhor que no DVD Então, parabéns Pra mim, essa música e nem Tchum são as melhores músicas deste DVD, galera Concordo Próxima música, Vai Ter Que Confiar Em Mim, dos compositores Angelinhos Parazin Nossa, o Angelinhos Parazin dominou tudo, né, velho? Domina tudo Escuta um pouco da música Vai ter que confiar em mim Vai ter que confiar em mim Me beija que essa boca é sua Me pega que esse corpo é seu Confiar mais no seu taco Eu só tô aqui porque me mereceu Mas já que não existe Essa é a famosa música do romance gostosinho Tipo, eu que vejo Mas sério, tem uma sanfoninha que só vem ali pra acrescentar A letrinha gostosinha no azeite Angelinho, ó Ah, adorei, adorei É uma música boa, muito boa mesmo É uma música que eu senti prazer de escutar Só hoje eu escutei quatro vezes ela É igual, eu escutei a pergunta, acho que eu escutei dez hoje Música muito boa, galera Música ali Tchau, escuta um pouquinho do trecho aí Eu não queria mais É o que eu tenho que fazer Tchau Não dá mais Acontecer Não dá pra deixar na mão Quem tava comigo antes de você Não dá mais Composição de Danilo da Ávila Diego Silveira Lari Ferreira E Rafa Borges Essa música, na minha opinião Ela lembra uma nostalgia Não sei Lembra Maiara Embaraída Dever de 2015 É muito legal É muito delas essa música É tipo, é muito fim de show Tipo, não Não, não É, tem uma batidinha que vai te levar Pra uma vibe boa E a próxima música é Meu, Dele e Nosso Que é com participação do Gustavo Mio Seu coração é tão bonito Mas seu amor é vagabundo Ele é meu Ela é nosso É de todo mundo Seu coração é tão bonito Mas seu amor é vagabundo Ele é meu E ela é composição de Diego Ferrari Everton Matos Guilherme Ferraz João Neto Paulo Pires Rai Antônio E Sandro Neto Gente, essa música é participação do Gustavo Mio Eu acho que elas sentaram ali Repetir a dose do Mel de Marte Que foi uma música muito boa Um hit Eu adoro aquela música Eu não enjoei ainda Mas acontece que eu não senti que deu a mesma liga Tanto porque a música pra mim Lembrou muito música de adolescente Eu senti ela meio hashtag bobinha Não muito Que condizia com o DVD Não é uma música ruim Só que não valorizou o Gustavo Mio O Gustavo Mio Você tem que saber escolher a música E pro Gustavo Mio Você tem que escolher uma música Que encaixe no timbre Que encaixe no jeito que o Mio Canta Investe uma grana E pega uma música boa Porque é uma música boa Só que pro Gustavo Mio Ela precisava de mais força Ela precisava de mais pá Tipo o Mel de Marte Que foi uma música muito boa Só que essa deu uma caidinha Ela deu uma caída assim No refrão que meio Tenta, senta, senta É certamente, tá? Vai Você quer cantar funk? Você cria o canal TV Mio Funk Vou criar sozinha Porque, né? Você não gosta de funk? Palhaçada é essa aqui, rapaz Respeita nós Próxima música Ai que vontade Dos compositores Diego Silveira Maraíza Ó, que legal A primeira música Acho que é a segunda, né? Porque a outra não tá escrito Mas é da Maraíza Diego Silveira Maraíza Rafa Torres O cara escreve muito E não sei o porquê O Rafa Torres não entra no repertório da galera Eu acho que ele compõe exclusivamente pro Luan Santana Ou pro Marcos Ibellus também Verdade Ai que vontade De estragar essa nossa amizade Se eu beber, me segura que eu crio coragem Vou falar que eu te amo, vou correr o risco Ou eu ganho o amor, eu perco o amigo Mais amigo, depois eu... Gente, eu achei essa música A cara de Mayuri Maraíza também Interpretação maravilhosa Gostei da letra, é diferente Aquela letra de estragar a amizade Pra começar um namoro Não tem traição, graças a Deus E a traicinha, eu ia falar É meio que uma justificativa da traição Não tem justificativa pra trair Parem com isso, tá? E essa música Ai que vontade Já tinha saído na guia Já tava na boca da galera Sim, sim No DVD todo mundo cantou Foi muito bom Cara, essa música que já foi lançada Muito tempo atrás Ela é bem familiar Bom, vamos pras considerações finais Desse DVD Na gente Bom, galera Não deu pra falar no meio das faixas Mas eu venho aqui parabenizar O Neto Sheffer Que é o produtor desse DVD Pra mim o Neto Sheffer Ele tá num padrão Assim Entre Dudu Borges Não querendo comparar Porque eu não gosto de comparar Mas assim Entre Dudu Borges e Pepato Dudu Borges que é algo mais pobre Mais moderno Mais moderno E o Pepato que é sertanejão Agora que eles estão vindo com as baixatas Mas sempre foi sertanejão O Pinocco que também é sertanejão O William Santos Venho parabenizar Porque ele fez uma mistura muito boa E casou a produção Com a Maiara Marais Na minha percepção Gente, é o que eu ia falar É um DVD que tem muitos nomes repetidos de compositores A gente sente no DVD Que o DVD tem música de balada Música romântica Música de sofrência Música de traição Então é um DVD variado Tem diversidade Tem representatividade E eu senti também que a produção foi muito bem feita Casou as composições com o produtor O produtor soube aproveitar muito bem cada ritmo E sem baixata Não teve muita baixata É Acho que não teve Não, acho que teve Mas é bem leve, bem suave Não é só aquela música pra baixo E é pra você que ficou falando que baixata tem tendência Que agora é só baixata Não, a gente dá pra fazer DVD bom Sem essas tendências esquisitas aí, tá? Então é isso, galera Minha nota pra esse DVD Merece Surpreendeu Passou por cima Em cima de grandes nomes Que lançaram ultimamente os DVDs Pra mim, DVD de Maiara Marais é 10 Mas parabéns, Maiara Marais Não deixou a desejar em nenhum momento Na minha opinião Tem mais músicas pra sair Mas essas músicas que saíram Representaram muito A essência que é Maiara Marais E é isso, qual a nota que você dá? Pra mim é 10 Tem músicas, sim, que eu achei que fracas, né? Mas eu acredito que elas me surpreenderam Gente, eu tava um design pra ir no DVD delas Porque eu tava esperando Viver umas músicas bem pop Como os últimos singles delas Mas quando eu cheguei Me surpreendeu Porque elas voltaram pra essência de Maiara Marais A primeira DVD Então isso pra mim é sem palavras São as Mulheres do Sertanejo Amo mesmo Gosto e falo bem Então é isso, galera O que vocês acharam do DVD? Beijo, gente Tchau Obrigado Apertar no botãozinho vermelho aí E... Uuuuuh